You have no friends Tem dizendo ali em cima, muito obrigado jogo Hoje eu estou aqui no Hot Lava com o Ícaro E esse jogo que é basicamente o chão é lava Só que é um jogo sobre isso É só sobre isso Na verdade a gente já jogou uma vez e meio que eu perdi a gravação Enfim Essa vez vai dar certo Eu já estou gravando certo, eu não vou perder a gravação Espero, e a gente vai gravar isso aqui A gente está falando um pouco baixo porque está quase de madrugada Então vai ser nessa altura aqui A gameplay inteira, mas o jogo é bom então Assistam Antes de começar a gameplay Eu queria falar uma coisa Hoje quando eu estava voltando do treino Mano, eu não estava conseguindo falar Admi... Agora eu não sei falar Admininastrou direto Admininastrou Agora eu não sei Admininastrou Administrador 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 Administrador, tá aí Tá parecendo errada essa palavra agora Administrador 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 É porque eu estava explicando como é que mudava a senha do Wi-Fi para o meu amigo Aí o Mancho, quando tu aperta 192.0.0 Aí tu vai lá no admininastrou Aí ele começou a rir de mim Mas foi isso, mano Tu pegou qual a tua medalha que está nessa primeira aí Ixi, tem que dizer mesmo A de bronze A minha está quase de bronze Vamos jogar a segunda, vai Porque jogar a segunda é a mesma Vamos jogar a segunda A segunda é boa Ixi, estamos com a mesma doença O que será que aconteceu? Qual vai ser o título desse vídeo, meu Deus Ó, o meu entrou O meu entrou Ah, entrou Aí, moleque Cadê tu? Cadê tu? Pera aí, vocês vão ouvir o som desconfortável da minha cadeira enquanto eu mexo Ai, meu Deus Mas o pior, mãe, que eu sou Eu tô tossindo demais, velho Eu também tô Cadê? Cadê? Oi Aqui, aí, aí Ih, cru Ih, otário Como é que é a ponta? Como é que é a ponta? Aqui Aê, otário Aí, pra tu, pra tu, pra tu Ó, 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 otário Hum Não gostei Isso aqui não tá com lava ainda Mas quando a gente for pra coisa Vai ser basicamente esse mesmo mapa Só que com lava Ó, doido E a gente vai ter que pular nos negócios Ih, cara, o pra tu tem isso aqui também, ó Tem, tem, ó O Pogo Trial Tu quer tentar entrar no Pogo Trial? Vamos começar ele Um, dois, três E start Ih, rapaz Eita Eu já tô aqui, Icaro Nossa, meu, tá Nossa, ele girou Acho que é tu aqui Ó Ah, mas não tem lava aqui Tá me vendo? Tô Ai, meu Deus Peguei aqui Nossa senhora Mas isso aqui não tem lava ainda Mas vai ficar com lava Vocês vão ver já já, mano Isso aqui dá pra pular mais alto Dá, ó Dá, é só você fazer que nem um trampolim Bater bem na hora Aí, ó Nossa Ah, por que que eu fui mexer? Ai, meu Deus Mano, é o pior que eu tenho muita vontade Consegui Terminei, Icaro Ah, não tem nem não Foi pra outra sala Ai, meu Deus Isso aqui é tudo cheio Vocês vão ver Vocês estão vendo agora sem lava Depois vai ficar cheio de lava isso aqui, mano Aí, consegui É verdade Finalizei Já? Aham É nóis Bora lá, bora lá Entrar no coisa na memória, hein Entra primeiro que eu entro atrás de tu Vai Pode entrar Uou E já pula também Já passei a catinha Já também, já também Só vai É agora Só vai, só vai Pera, você quer o segundo mesmo? Ah, é, é É mesmo, é mesmo Isso, eu morrendo É clica, clica, clica Pode querer Não precisa não Eu só fui Eu só segurei Eita, rapaz Aqui, cara Ué, eu tô no errado Eu vim pro errado Droga Eu fui pro canto errado Fui pro canto mais difícil e errado Meu Deus do céu Eu tô indo bem nessa, velho Eu lembro que era a primeira vez Mas não dá aquilo É mesmo, é pogo Não sei o que mesmo Pogo stick Aham A gente só, eu só joguei essa fase A gente só jogou essa fase aqui uma vez E eu tô indo bem Ah, ah, eu consegui Nossa, eu fui pro lugar que nem era pra ir Aí, tu foi por ali também? Não, eu tô aqui, ó Tô aqui, ó Na tua frente aqui nos balões, tá ligado? Tum Ah, tá ligado Tum Era pra dar pra correr Aí Ah, ele não tá pegando Nossa, ele tava jogando Ah, eu fui olhar pra trás Eu fui olhar pra trás, velho Pra ver se tinha algum checkpoint atrás E eu E eu caguei o negócio Ah, é pra ir pra ali Eu fui pro canto errado Pra pegar a cartinha É pra ir pra cá, ó Aí daqui vai pra essa cadeirinha aqui É que eu monta o passantil Nessa escada desgraçada Ô, meu Deus Mano, cadê o checkpoint, doido? Tô a meia hora aqui Eu não vi Ah, tá aqui o checkpoint Aí Essa música da Malhação tocando Meu Deus do céu É da Malhação, é o Qual era o nome da Da banda da Malhação, lá? Charlie Brown Não, a banda da Malhação, abesta Tinha a banda da Malhação? Lembra, não? Que tinha até a menina do cabelo vermelho lá O menino do cabelo vermelho curto Não é na RBD, não Ah, é verdade, a Roberta tem o cabelo vermelho Eu tô indo bem, Ícaro Assim, né? Naquelas Bem naquelas, né? Tá ligado? Uma hora Eu vou ser o melhor jogador desse jogo Provavelmente assim, tá ligado? É pra cá Ah, mano Que jogo de checkpoint é esse? Tum É nóis, moleque Eu já tô lá na parte Naquela parte das coisas de basquete, Ícaro Já? Já Eu ainda tô naquela parte lá Que tem que ir Pelos armários É nóis, moleque As perninhas dele balançando é a melhor coisa, velho Como é que sobe? Ah, até subiu Nossa senhora, eu tô indo bem, Ícaro Parece um caranguinho, doido, bichinho Sim, eu não vou pegar 14 minutos Que não é a primeira vez que eu joguei Tá indo bem melhor, assim Sim, eu tô com 5 minutos Eu tô quase no final Tu tá com quantos minutos? 5 também? Nossa senhora Eu consegui aquele pulo Agora é ali Agora é aqui E é nóis, Ícaro Passei Vou passar agora Bum É nóis É nóis, sério? Aham, passei Como é que eu desço do cano? Como é que desço do cano? Não sei, menino Meu Deus, Ícaro O teu tempo é 16 minutos Mano, não dá pra descer o cano Tô te expectando, Ícaro Aê Pra direita Só vai, Ícaro Eu acredito em você WTF? Até é muito devagar, Ícaro Pelo amor de Deus Seguei muito devagar aí agora Porra Vai cair Pegou o checkpoint, menino Eita Agora salve na cabeceira A empenada da cano Pula, meu Deus Ele tá assim demais Aí Boa Vai conseguir, Ícaro Meu Deus Não Ícaro Menor que 16 Menos que 16 minutos, Ícaro Aí Ah, tá Boa Agora o negócio é azul Nossa, quase Só pulei pra esquerda É nóis Aê Quanto minutos? Doze Aê, moleque Tome Tome Nossa, surf Como assim, doido? Tu quer ir no surf? Surf mestre? Bora Bora Ah, nossa É surf de CS Eu sou muito bom no surf, Ícaro Eu acho que eu vi isso no vídeo do GoLive Vamos ver se é o mesmo surf Vamos ver se eu ainda sei fazer Nossa Não é o mesmo surf do CS Nossa, é rápido demais Não é o mesmo surf do CS não Mas eu vou tentar fazer Nossa, como é que eu vou pular pro outro? É muito mais rápido que o CS Aê, eu consegui Agora é de lava Nossa, consegui Eu consegui isso que eu passei Nossa, mas é difícil, velho Não é que nem o do CS, não é muito mais rápido Ai Ai, desgraça Aê, consegui É nóis Nossa, eu consegui, cara Eu não morri uma vez, na real Eu acho que Não sei se eu morri Nossa, eu consegui o do surf Tô feliz Ah, o GoLive é o melhor nesse aqui É óbvio Mas é muito da hora esse jogo Vou até tentar de novo Não é nem um pouco parecido Quer dizer, é um pouco parecido Mas é muito diferente do CS Uh, passei de primeira Passei só da primeira ali Aê 30 segundos 33 segundos eu passei o GoLive Eu fiz em uns segundos a menos que o GoLive Na minha segunda tentativa GoLive é otário Eu sempre fui o surfer melhor GoLive Todo mundo sabe disso Saico, Saico Eu fiz em 20 segundos Sério? Tudo? Sério? Tudo? Nem zoa Tá zoando aí, cara Olha aí, olha Pera, eu vou tirar Como é que tinha a frente? Não, eu vou passar de novo aqui Aí eu vejo Eu sempre passo a primeira de primeira Desce a segunda aqui Eu cago Basta Nossa Nossa Meu Deus Eu fui muito rápido nessa, Ícaro Eu fiz 22 segundos O teu nem tá aqui pra mim Pra mim só tem o GoLive aqui Tu não é amigo meu mais não Sou Tá, bora outro mapa, vai Bora em outra coisa aqui Porque tem várias coisas Eu queria saber cadê Eu dá lava aqui, velho Porque tem lava em todos Por que que esse aqui não tem? Vamos ver esse Air Control aqui, ó Air Control Mastery Wtf, que que minha mão tá pra cima? Wtf, que minha mão tá pra cima, Ícaro Ué, pra fazer o que? Já caguei Tá dizendo que é pra cima Tá dizendo que é pra cima Ah, tá Ah, não é pra passar pros lados É de strafe isso aqui, basicamente Vou dar retry Vai, Ícaro Eu não consigo, doido Não consigo Strafe é tua weakness Tá, eu consegui É nóis Esse aqui é só de strafe, Ícaro Então tu vai sofrendo isso aqui, viu Aê, consegui Passa aí, Ícaro Tá me estressando Ah, tem outra agora Olha o meu personagem bugado ali Bugou de novo, velho Meu personagem bugou de novo Vou dar retry Tá, Ícaro, agora eu vou passar sem morrer nenhuma vez Se liga Eu morri na primeira coisa, velho Não, agora sem cair nenhuma vez, hein, velho Eu tenho que parar de falar, velho Minha última tentativa, Ícaro Tá ligado quando tu só tá, só tá errando Tá direto apertando o Z Não Nunca fiz isso na minha vida Eu tô fazendo isso agora Eu nunca errei, Ícaro Eu nunca erro Nunca erro Acabou de errar Nunca erro Acabei de ver ele apertando o Z Nunca erro, Ícaro Sei Nunca errei na minha vida É que tem que pular mais alto aqui, ó Olha o desgraço Agora tu me zicou, doido Não tô mais conseguindo passar a parte que eu tava passando de boa Eu passei 20 segundos na última vez Vou a última vez no do surf pra ver quanto que eu consigo Eu tô te espectando agora Olha lá, Saico Urra Que que é isso aqui na minha... Que que merda é essa na minha frente, doido Mano, tem alguma coisa na minha frente, meu jogo Tá bugando muito Que merda é essa de ferro na minha frente Eu sempre tento pular essa direita e eu me cago todinho Nossa, Saico Era assim que eu tava tentando fazer Era assim que eu tava tentando fazer Caramba, doido Ah, agora eu entendi Mano, que merda é essa, doido Tinha um... Mano, esse tempo todo, Ícaro Eu tava jogando esse jogo com... Eu não tô nem zoando Tinha um adesivo no meu mouse embaixo dele Como assim? Um adesivo, tipo de... Tipo um plásticozinho Só que com cola Mas enfim, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Meu Deus, meu jogo tá bugando muito, véi Mas enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Hot Lava Com o Ícaro Se vocês quiserem eu trago mais Eu gostei muito desse jogo Meu Deus, tá bugando muito esse negócio Mas enfim É basicamente isso aí E é nóis Tchau 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 Tchau